Oi, Xilinha! Ah, não me venha com essa de Xilinha, não. Oi? Como é que é? O meu nome é Sheila. Nossa, eu sei disso. Ah, então não me venha diminuindo, não. Xilinha. Um dia você viu? Nossa, tá nervosa por quê? Eu não tô nervosa. Irritada? Agora você tá começando a me deixar nervosa. Ai, tá bom. O que é que você tem? Nada. Não tem nada. Como assim nada? E qual é? Você tá me irritando. Não, não, não. Desculpe. Não tá mais aqui quem falou. Ah, sei. Quem não te conhece, que te compre. Oi? Como é que é? O que você disse? Ah, é uma frase que a minha avó fala. Quem não te... Ah, deixa pra lá. Deixa pra lá nada. Pode ir falando. Você e sua avó falam alguma coisa de mim que eu não entendi. E agora você não quer me contar? Espera aí. Eu nem falei com a minha avó. Falou sim que eu ouvi. Ouviu o quê? Tá maluca? Não me chama de maluca. Nossa, tá nervosa por quê? Não tô nervosa. Irritada? Agora você tá me deixando nervosa. Eu? Não. Sua avó não fala mais comigo. Nem você, nem sua avó. Não acredito que isso tá acontecendo comigo. Ah, não adianta pedir para sua avó eu ligar lá pra casa para consertar aquele historinha sua. Que eu não vou atender. Jesus! Jesus! Não adianta pedir para sua avó eu ligar lá pra casa Eu? Eu? Não adianta. Obrigado.